Deflagrada nesta manhã a operação contra a organização criminosa ligada ao tráfico de drogas em vários estados do Brasil. A Polícia Civil do Paraná, através do DENARC, Núcleo de Pato Branco, e o Ministério Público do Paraná, através do GAECO, Núcleo de Francisco Beltrão, com apoio de outras forças policiais, foram às ruas para cumprir 92 ordens judiciais contra a organização instalada no oeste do Paraná. A operação de hoje é resultado de outras desencadeadas desde o ano passado. Quando as equipes conseguiram apreender uma carga de duas toneladas de maconha que estava sendo transportada em fundo falso de caminhão frigorífico. Com as diligências investigativas foi possível identificar uma chácara onde essa droga que estava sendo transportada estava armazenada. E durante as buscas nesse local foi localizado um bunker sob um chiqueiro que esse grupo criminoso utilizava para o armazenamento da droga. A delegada conta como o grupo organizava a distribuição das drogas por caminhões frigoríficos. As investigações apontaram que esse grupo criminoso retirava a droga da região dos lagos de Itaipu. Essa droga era temporariamente armazenada em chácaras aqui na região de Cascavel e Toledo. E daqui, desses bunkers, dessas chácaras que eles utilizavam, elas eram acondicionadas em caminhão. Lá na primeira fase da investigação, eles utilizavam caminhões frigoríficos em fundos falsos. Por quê? Porque essas cargas de frigoríficos, elas são de difícil fiscalização pelas polícias. Porque havendo o rompimento dos lacres, das cargas, a carga toda é comprometida. Então isso recai uma responsabilidade muito grande para o policial que decide fazer a abertura dessa carga para checar eventual transporte de ilícitos no interior dela. Após, com a identificação dessas pessoas envolvidas, essa droga, ela após a condicionada nesses caminhões, ela tinha como destino os estados do Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A partir da prisão do líder do grupo preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a quadrilha começa a desestruturar, inclusive havendo confronto entre os próprios integrantes. Quando o líder do grupo foi preso em sua casa de luxo na cidade de Balneário Camboriú, local que inclusive eles usavam muito para lavar o dinheiro do crime. Outros integrantes do grupo também foram presos. Com os elementos colhidos nas buscas e as investigações posteriores, foi então identificado novos, outros integrantes que até então não haviam sido identificados e que foram hoje presos na deflagração da segunda fase. Há poucos dias atrás, na cidade de Marechal Cândido do Rondon, houve um confronto entre quatro pessoas, né? Dois indivíduos foram alvos de diversos disparos de armas de fogo num veículo. Esses dois indivíduos que estavam no carro eram alvos da operação e durante as investigações que foram realizadas pela delegacia local com apoio da equipe da DENARC, foi apurado que os autores do homicídio também eram alvos dessa segunda fase da deflagração. Então, tanto as duas vítimas como os dois autores seriam alvos hoje da operação. Um deles, a vítima sobrevivente, inclusive é um policial civil de São Paulo, havia sido afastado lá na primeira fase das investigações, por ordem judicial, a pedido da equipe que realizava as investigações, e agora foi hoje preso no hospital em que ele está internado no estado de São Paulo. Um dos alvos, jornalista no Rio de Janeiro, proprietário de mídia digital, é apontado como responsável pela contabilidade da organização. Guarda dos Valores e Gerência das Contas Bancárias. A movimentação milionária do grupo criminoso ocorria através de dinheiro em espécie. Investigações apontam que a organização movimentou em cerca de quatro anos mais de 100 milhões de reais. Nessa operação de hoje, eram 11 mandados de prisão preventiva expedidos. Apenas um dos alvos não foi preso. Um alvo porque ele está fora do país, está localizado no país vizinho. Então ele não foi encontrado por estar nesse país vizinho, mas o mandado de prisão está expedido. As buscas foram cumpridas. No Rio de Janeiro, um dos alvos ainda está em diligências dos mandados. Houve confronto com a polícia civil local, ainda estão em confronto. Segundo informado pela equipe que está realizando a diligência no local, foi encontrada droga, um fuzil e já um investigado baleado no local. Porém, ainda não temos informações maiores sobre esse alvo em específico, porque ainda estão em confronto com o pessoal do local. Tchau. Tchau.